Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, para quem não me conhece, meu nome é Cleiton, hoje estou com um drone bem interessante aqui para fazer um box para vocês, é o 8813 Pro, é um drone bem legal, que lembra um pouco o JJRC X19, vamos ver todos os detalhes sobre esse drone aqui, segundo o fabricante tem uma autonomia de voo de aproximadamente 25 minutos e com uma distância de voo de um quilômetro, ainda tem gimbal pessoal, é um gimbalzinho de dois eixos, o drone veio pela Banggood, chegou com aproximadamente 20 dias úteis, não fui taxado, passou direto ali pela doaneira e foi declarado um valor aí de 24 dólares, vou deixar aqui em cima a imagem para vocês verem o valor que o drone foi declarado. Chegou aqui, está tudo inteirinho, não tem nada arranhado aqui, não é rasgado, nem nada disso, vamos fazer aquele unboxing e vamos ver todos os detalhes que tem aqui dentro pessoal, lembrando, se você não for inscrito pessoal, se inscreva, ative o sininho de notificações, lembrando, toda semana tem vídeo novo, muito conteúdo, muita coisa boa chegando para o canal, então já se inscreva agora, além de deixar aquele like para fortalecer o canal, você sempre fica lá por dentro de tudo que acontece no canal pessoal, e olha, dá uma visão bonita hein, olha aqui a caixinha dele pessoal, top hein, Aircraft, é pessoal, legal hein, a frente dele, lembra um pouco aí ó, o JJRC X19, vem nessa caixinha aqui ó, com alcinha, vamos ver, tem aqui dentro, vocês veem tudo direitinho, opa, olha a bolsinha aqui ó, bolsinha diferenciada essa aqui pessoal, ó, ó, com alcinha, legal hein, a caixinha tá vazia, não tem mais nada, e vamos ver as condições que o drone chegou aqui ó, ó, aqui a princípio tá tudo belezinha aqui ó, vem com a espuminha, tá, vem aqui dentro ó, tudo organizadinho, vamos deixar a espuminha aqui de lado, e ó, vamos primeiro ver aqui o controle, ah pessoal, ele usa pilha, mas ó, ó o controle dele, bonitão hein, lembra muito aí, ó o controle do JJRC X17, que eu já fiz um box aqui no canal, já fiz vídeos com ele também pessoal, é um controle que ajuda muito, porque na hora que você perde o controle, controle, é, quando você perde o sinal, né, do, do, de transmissão entre o seu smartphone e o drone, é essa tailinha aqui ó, que te ajuda a saber o posicionamento do drone, então é muito importante, o ruim é que tem que colocar a pilha né pessoal, deveria vir aí com, pelo menos com bateria interna, mas ó, a parte de baixo, você coloca aqui ó, seu smartphone, em cima tem uma anteninha também, essa anteninha aqui é só decorativa, tá, ela não serve pra nada não, é só de enfeite, as funções do controle, o meio, aqui ó, você liga e desliga o controle, esse botãozinho de cima aqui, com as duas setinhas, é, é, subida automática, né, decolagem automática, e pouso automático também, esse de baixo aqui, é parte de fotografia, né, e filmagem, é só apertar aqui uma vez, você tira a foto, aperta e segura, aperta e segura, você consegue gravar o vídeo. Nesse outro lado, é pra dar partida dos motores, né, a parte aqui do start, a parte de cima aqui, é a parte de calibração, e a parte do retorno to home, da mesma forma, que essa parte de cima aqui ó, é a parte de calibração também. Esse outro aqui, é pra você ativar e desativar o GPS, então apertou, segurou, desativa o GPS, o GPS, aperta e segura, você ativa o GPS novamente. A parte de trás aqui, é pra você movimentar o gimbal, né, pra subir, ou então se você quiser descer a câmera do gimbal, beleza? Do drone. Então é bem simples aqui. Na caixinha aqui, vamos ver o que tem aqui dentro. Opa, vem aqui ó, uma bateria, ó, uma bateria, não dá pra saber aqui o nível de carga, mas a bateria é bonitinha, lembra muito aí a bateria do Mavic Pro, né, que é encaixada por cima do drone. Aqui em cima, nessa entradinha USB aqui ó, é que você faz o carregamento, tá ok? Pra carregar uma bateria dessa, é aproximadamente 2 horas e meia o tempo de carregamento. Ela é de 2.200 mAh, 7.4 volts, é uma bateria aí de duas células, beleza? Vamos deixar aqui do lado. Aqui no fundo, temos o cabinho USB, pra você fazer o carregamento da bateria. Só conectar aqui, e a outra extremidade você coloca aí num carregador de celular, pra poder carregar a bateria, tá ok? Carregou, só desconectar aqui. E a parte de trás aqui é o que vai mostrar o nível da carga, beleza? Na hora que tiver 100%, a carga aqui embaixo vai estar totalmente acesa. Temos aqui uma chave pra troca das hélices. Temos aqui também hélices reserva. Então são 4 hélices reserva. Bacana, hein? 4 hélices. Então é um jogo completo aqui de hélice. E vamos... Ah, tem aqui o manualzinho também, ó. O manualzinho com várias instruções aqui do drone, beleza? Ah, vamos ver se tem a parte do manual pra você baixar. Tem. Tá aqui, ó, na capinha. Só você fazer a leitura aí do QR Code com seu smartphone, pra você conseguir baixar o aplicativo. E agora não tem mais nada, vamos direto aqui para o drone. Aí já caiu até, ó, a capinha protetora dela aqui, ó. Do guimba soltou, tá? Tá aqui do lado. Tá aí, ó, dronezinho bonitinho, ó. Parece um cinza grafite, né? Bem escuro, quase um preto. Ó, cabe na palma da mão. Muito bonito, ó. Legal, hein? Vamos abrir. Ele abre bem pra frente, ó. Quase que um V. Olha o tanto que ele abre. E agora pra trás. Tem aqui também um... Nossa proteçãozinha aqui de hélice. Deixa eu soltar. Ok. Soltando aqui também. E, ó, o dronezinho já tá aberto. Aqui, solta a bateria, tá? Então, só encaixar aqui, ó, por cima. Beleza? Ó. Tem uns botõezinhos aqui do lado. Só você apertar pra você conseguir soltar a bateria. Tem entrada pra cartão, que é excelente. Logo aqui na lateral. Então, você consegue colocar um cartão aí de no máximo uns 32GB, tá? Classe 10. Não passe disso. Porque esses drones intermediários costumam não suportar um cartão maior que esse. Então, acaba dando erro aí de gravação. Então, o máximo 32GB é o suficiente e irá te atender muito bem. Tem aqui os motores bruxes. São motores bem resistentes, fortes e duráveis. Não queima com facilidade. É bom poder suportar ventos fortes. Coisa que motores coros, né? Que são aqueles motorzinhos escovados. Não conseguem suportar. Tem aqui na parte inferior dele uma câmerazinha de fluxo óptico, tá? Chamado VPS, Vision Position System. Que é sistema de posição por visualização. Então, ele faz a leitura do solo. Trabalhando em conjunto com o GPS. Ajuda na estabilidade do drone pra ele não ficar à deriva, né? Pra ele não ficar voando assim, sem destino. Então, os dois trabalhando junto, o drone consegue se manter muito mais estável. Tem um design bonito, pessoal. Tem um acabamento legal, tá? Eu achei, assim, a qualidade construtiva dele muito bonita. Muito bonita mesmo. Aqui embaixo, tem uma luzinha de LED, ó. De posicionamento. Legal, hein? Bem interessante. Vamos ligar ele aqui. Pra gente poder ver se tem bateria. E a carga dele aqui, ó. A parte de trás, você consegue ver aí a luz da bateria, beleza? Então, só consegue ver quando o drone estiver ligado. A parte de baixo aqui é a luzinha, que eu falei pra você de posicionamento. As luzinhas da frente estão piscando. Só vão parar de piscar depois que você fizer a conexão com o controle. O controle aqui tá sem bateria, tá? Mas assim que você liga ele, os dois já fazem conexão automático. Vamos ver se já tá calibrado. Beleza, ó. Funcionando perfeito, ó, o gimbal. Olha o tanto que o drone deita e a câmera não desarma. Ó. Chique, hein? Bonitão. Gostei, pessoal. E aí, o que vocês acharam desse drone? Se quiser comprar um drone desse, o 8813 Pro, aqui embaixo na descrição tem o link e o cupomzinho de desconto pra você aproveitar aí os melhores preços. Tá? O preço muito bom na Banguja, pessoal. Tá? Custando aproximadamente R$500, R$550. Pode variar um pouco, tá? Esse valor aqui é da data da gravação desse vídeo, mas pode custar um pouquinho mais caro. Mas eu sempre deixo um cupomzinho de desconto pro preço sempre baixar pra você e você conseguir comprar aí pelo melhor preço. Depois eu vou fazer um comparativo entre esse drone aqui e o KF-102, que é um drone também que muita gente gosta dele, né? Tem vendido bastante. Eles vão fazer um comparativo entre os dois. Esse aqui é um drone interessante. Segundo o fabricante, vai aí a 1km de distância com 25 minutos de voo. E vamos ver se vai conseguir entregar isso tudo. Tem entrada pra cartão de memória, uma câmera aí que promete ser de 4K. Vamos ver se o 4K é a imagem ou é o vídeo. Se for imagem, é somente o tamanho da imagem, tá ok? Normalmente é sempre assim que acontece. Porque filmagens em 4K normalmente são pra drones mais caros. E o custo de uma câmera dessa é muito maior. Então, acredito eu que seja somente a imagem, né? A fotografia que seja em 4K. Eu vou supor aqui que seja 1.080, né? A qualidade de 1.080 seja desse tamanho. Então, uma imagem em 4K seria mais ou menos assim, tá ok? Então, seria o tamanho da imagem e não a qualidade final da imagem, tá ok? Então, tá aí, ó. O drone funcionando, belezinha. O gimbalzinho aqui, ó. De dois eixos, tá? Aí, até desarmou. Desarmou. Deixa eu ativar ele aqui de novo. Vamos desligar ele. Aí, voltou ao normal. Tocou a musiquinha. Aí, o gimbal já arrumou na hora. Beleza? Então, tá aí, ó. Funcionando. Bacaninha. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de unboxing. Se você não é inscrito, convido a você a se inscrever no meu canal. Lembrando que toda semana tem vídeo novo, pessoal. Então, pra você não ficar de fora de tudo que acontece aqui no canal, se inscreva aí. Dá uma forcinha aqui pro canal. E, em troca disso, você sempre terá bastante conteúdo, muita informação, muito unboxing, tutoriais, dicas e lives também, pessoal. Então, tem muito vídeo, muita coisa boa chegando, muita informação importante que eu passo aqui no canal. Então, pra você ficar por dentro de tudo e, além de dar uma forcinha pro canal, se inscreva aí. Quem quiser ser membro do canal por apenas R$4,99, além de participar aí de diversos sorteios, né, que eu vou estar fazendo todo mês, ainda vai participar aí do grupo exclusivo de WhatsApp e vários outros benefícios exclusivos para membros, beleza? Então, dá a forcinha aí, vire membro do canal. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Falou!